Olá, paz de Deus, irmãos! A imersão é leal aqui. Conheça um pouco da história do nosso irmão Luiz Francisco, ali por onde ele andou, por onde ele viveu e onde ficou até os últimos dias da sua vida, onde foi o seu lar. Você vai conhecer um pouco desse nosso irmão, que como missionário, ele veio aqui no Brasil, não para abrir denominação, não para ser exclusivista, mas veio anunciando o evangelho, a Boa Nova, que é a obra de Deus, que foi anunciada e por isso você vê tantas denominações, tanto outros irmãos que também foram missionários e teve uma vida de luta para conseguir, enfrentando batalhas, guerras, muita perseguição, entre nosso irmão Luiz Francisco Conta e outros também, em outros países, tudo na mesma época, eram tempos difíceis, irmãos. Então, isso aconteceu aí e ele conseguiu aqui no Brasil dar início ao que mais tarde seria a Congregação Cristã no Brasil. Mas conheça um pouco da história desse nosso irmão e peço que os irmãos curtam esse vídeo, para que ele seja compartilhado com mais pessoas e também se inscreve no canal, aquele que não é inscrito. Até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos. A paz de Deus! Este vídeo teve a colaboração e revisão de Itamar Coutinho Historiador e autor do livro Biografia de Luiz Francesco Contato, 42-988-0142-69 A região norte da Itália tem uma série de características notáveis, é o lado continental e a parte mais larga do país, tem a bacia hidrográfica mais rica, as cadeias montanhosas mais altas e é a área mais desenvolvida com grandes complexos industriais. Mas antes da industrialização da Itália, não era assim. Sendo uma região fronteiriça, a parte norte do país sofreu inúmeras invasões dos godos, hunos e francos. Friuli Venetia Julia, no século XI, o patriarcado católico romano em Aquileia entrou em destaque e estendeu seu domínio sobre esta região. Este domínio eclesiástico chegou ao fim quando Veneza, localizada na entrada do mar do vale mais rico da Itália, tornou-se uma potência importante e governou esta região A região aliou-se com a Áustria a partir de 1420. A partir de 1795 até 1866, os Habsburgos na Áustria governaram Friuli e Venetia Julia, incluindo Gorizia e Trieste, com um curto intervalo francês entre 1807 a 1815, quando Napoleão invadiu e dominou a região. Em 1866, Friuli foi anexada ao reino da Itália. Luí de Franciscon nasceu em 29 de março de 1866, ano em que Friuli se tornou italiana, em Cavaço Nuovo, província de Udine. Vale lembrar que naqueles dias o reino da Itália não era no entanto, a mesma Itália que a conhecida hoje em dia. Roma, a cidade e a província do Lásio não tinham ainda sido anexada ao reino da Itália. O Papa resistiu, a formação da Itália moderna que foi progredindo gradualmente. Luí de Franciscon foi o quinto filho de Pietro Franciscon e Maria Julia Lovissa Franciscon, que se casaram em Friuli, Áustria, em meados de 1860. Seu nome provavelmente foi homenagem ao seu irmão mais velho Luíde, supomos que ele morreu ainda um criança. Sua irmã mais velha era Elisabetta nascida em 1861, depois veio Oswaldo nascido em 1863. Ele acompanhou-o a muitos lugares para trabalhar. Luís Gia, nascida em 1864, foi nomeada em memória também do irmão perdido seguido por Luíde dois anos depois. E a mais nova, Giuletta nasceu em 1869. Uma das razões pelas quais Luíde Franciscon alegou partir para a América em 1890 foi que ele queria que sua irmã mais nova tivesse um dote decente, de acordo com os costumes da época, para que ela pudesse casar corretamente. Franciscon cresceu falando friulano como seus pais e irmãos, idioma nativo falado naquela região. E à medida que crescia, ele falava cada vez mais o italiano. As escolas rurais eram frequentadas apenas no inverno de forma irregular, com pouco aproveitamento, em parte por causa das distâncias das casas escolares, em parte por causa da necessidade dos pais de utilizarem a mão de obra seus filhos. De fato, Franciscon escreveu em 1952 que ele, nasceu em uma família pobre e pela necessidade de trabalhar, ele, não conseguiu terminar nem mesmo a segunda série, do ensino fundamental. Nesse cenário de pobreza entendemos quando Franciscon afirmou que nasceu em uma família pobre, tendo que trabalhar desde a infância e que não podia até mesmo completar o segundo ano do ensino fundamental. Na verdade, muito antes de completar 15 anos ele começou a trabalhar em outras regiões, cruzando os Alpes a pé, a fim de chegar às cidades inclusive na Áustria. Nesta jornada consumiam polenta, às vezes com alguns vegetais e queijo para esta longa caminhada. Para os jovens essas jornadas eram ansiosamente esperadas, uma vez que pais, tios, irmão mais velho ou irmã, traria de volta para casa todos os tipos de histórias sobre as coisas novas coisas que viram, as dificuldades que passaram, habilidades que adquiriram. Trabalhar no estrangeiro, ganhar a vida e aprender novos palavras, às vezes uma nova língua, e trazer de volta para casa algum dinheiro, eram oportunidades incríveis para aquele povo simples numa região sem oportunidades. Quando alguém queria obter um passaporte para ir para o exterior, ele precisava de um, nula osta, um, nihil obstate, um certificado de que ele não estava em dívida com o serviço militar nem com o governo, da paroquia. Uma terra dominada por diversos impérios, havia dificuldade em levar o serviço à nação muito a sério, um serviço que exigiria três anos de ausência de casa e trabalho duro em lugares distantes, a fuga do serviço militar tornou-se um caminho para a sobrevivência da família. Por causa desse costume a evasão do serviço militar era aceito ou tolerado. Francis Conn escreveu que ele foi para a América em 1890, após a conclusão de suas forças armadas. Não obstante o costume aceito de emigração como forma de escapar das forças armadas no serviço, Francis Conn escolheu servir no exército. E seu serviço levou 34 meses completos. No serviço militar ele aprendeu a ler e escrever, entre outras coisas. Francis Conn conta que, quando regressou do serviço militar, aos 23 anos, sentiu o desejo de ir para a América. Oswaldo, seu irmão que era operário de mosaicos, havia emigrado Chicago. Embora ninguém o tenha encorajado a seguir os passos do seu irmão, ele foi para a América, chegando em 3 de março de 1890, um pouco antes de completar 24 anos de idade. Ele diz, eu, Luide Francis Conn, nascido em 29 de março de 1866, em Cavaço no Ovo, no província de Udine, na Itália, um trabalhador em mosaico, veio para a América após a conclusão do meu termo militar, chegando a Chicago, em 3 de março de 1890. Luide Francis Conn cresceu falando friulano, e ouvindo pessoas que também falavam alemão, principalmente porque a sua região foi dominada por austríacos por um longo tempo e porque ele visitou a Áustria muitas vezes. Além disso, ele cresceu ouvindo outros dialetos italianos, entre os trabalhadores italianos, não só em torno de Cavaço no Ovo, mas também no exterior. Na sua região falou-se esloveno de um tipo ou de outro. Quando ele tinha 15 anos, ele foi para Budapeste, Hungria, onde passou muitos anos, ouvindo e aprendendo húngaro. Essa habilidade linguística foi uma vantagem para Luide Francis Conn na sua jornada de evangelização, podendo ser notada pelo autor em um carta que escreveu a João Finotti, ancião da Congregação Cristã do Brasil, um discípulo e companheiro na vida e ministério cristão na década de 1940, onde a questão era a tradução de um hino para o português. Francis Conn estava se referindo, além da versão italiana, ao palavras originais alemães, e como elas poderiam ser melhor traduzidas para o português. Francis Conn costumava pregar em português no Brasil, apesar de ter ficado pouco tempo no país. Logo após a unificação italiana, em 1861, a Itália entrou em um gigantesco processo de emigração. Milhões de pessoas abandonaram a Itália e partiram, principalmente, para as Américas, Brasil, Argentina e, sobretudo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a dominar a emigração italiana a partir da década de 1890. Antes disso, a maior parte dos italianos tinha como destino o Brasil ou a Argentina ou outros países da Europa. Os Estados Unidos ofereciam empregos que os camponeses italianos não qualificados e sem instrução poderiam ocupar. Os EUA estavam crescendo rapidamente durante o século XIX e muitas vezes havia uma escassez de trabalhadores. Imigrantes de todas as nações preencheram essa demanda, empregando-se na construção de ferrovias e de edifícios, enquanto outros empregavam-se em fábricas que exigiam pouca ou nenhuma habilidade especial. Esse tipo de trabalho era ideal para atender às necessidades dos imigrantes e, apesar de serem mal remunerados, ainda era muito mais do que eles podiam ganhar na Itália. Uma vez na América, os imigrantes enfrentaram grandes desafios. Muitas vezes, sem nenhum conhecimento do idioma inglês e com pouca educação formal, muitos dos imigrantes eram obrigados a aceitar empregos com baixos salários e eram frequentemente explorados por pessoas que atuavam como intermediárias entre eles e os possíveis empregadores. Os imigrantes italianos que chegavam aos Estados Unidos tendiam a habitar bairros predominantemente compostos por italianos, denominados Little Itales, Pequenas Italias. Como a Itália era um estado recém-unificado, os italianos geralmente se definiam por sua associação com suas aldeias nativas e não com seu país de origem. As condições de vida nesses bairros italianos podiam ser severas. Os italianos amonto aloaram-se em apartamentos denominados cortiços. A maioria dos cortiços eram favelas, áreas da cidade que careciam de saneamento público e onde a criminalidade tendia a ser alta. Uma família inteira ou até 10 homens solteiros poderiam dividir um único quarto. Tais condições eram difíceis e o fraco saneamento básico muitas vezes facilitava a propagação de doenças. Assim, não surpreende que uma das coisas que muitos italianos que viviam nesses cortiços desejavam era sair dali o mais rápido possível. Nardi ouviu falar da chegada de muitos italianos a Chicago e, em 1889, foi pregar lá. Ele conseguiu um quarto de um imigrante italiano em Hells Have Acre, o notório quarteirão delimitado entre State ST e Third Ave, e construiu um local com velhas tábuas do teto. Obteve um antigo órgão que serviu como o primeiro instrumento musical da igreja. Nardi então andava pelas ruas e convidava os italianos para assistir aos cultos onde ele pregava. A sala logo se encheu rapidamente. Várias mulheres cristãs americanas socialmente ativas compareceram aos cultos e iniciaram cursos vocacionais para jovens e quatro filhos, incluindo creche. Membros da sociedade bíblica começaram uma escola dominical e uma escola de costura e assim o trabalho cresceu. Entre os italianos da região havia várias famílias valdenses, que compareceram ao culto e trouxeram consigo inários italianos. Eles pediram a Nardi que viesse para o norte da cidade onde eles estavam estabelecidos e fizesse reuniões lá no YMCA escandinavo. Por meio do comissário norfoestern Heiou Wei, com quem Nardi teve contato, ele obteve uma sala na qual a primeira igreja italiana em Chicago foi organizada, 54 membros reunidos em 17 de abril de 1892. Nardi concentrou-se não apenas no trabalho religioso, mas também no trabalho social e educacional. Trabalho, estudos bíblicos, escola dominical, aulas de costura e um curso de inglês foram projetados para fornecer às pessoas muitas vezes analfabetas habilidades de alfabetização e capacidade de se envolver com a sociedade americana. Nessa época, Teófilo Gay estava em nos Estados Unidos arrecadando dinheiro para a obra valdense na Itália. Ao chegar a Chicago, ouviu falar do trabalho de Nardi e fez contato com ele. Ele ficou impressionado com as igrejas que Nardi havia iniciado e tendo acabado de se juntar à própria igreja valdense após um longo período na Igreja Metodista Episcopal na Itália, estava em posição de ajudar com seu pedido de assistência. Nardi perguntou se a obra italiana poderia enviar para a Itália, um jovem cheio do Espírito Santo, ao que Gay respondeu que havia tal pessoa, Filippo Grilli, que havia estado nos Estados Unidos, e que seria capaz de voltar para assumir o trabalho. A igreja presbiteriana, particularmente o generoso Henry Willing da 4ª Igreja Presbiteriana, com a qual Gay sem dúvida estava trabalhando em termos de arrecadação de fundos, se ofereceu para pagar o salário de um ministro da congregação italiana. O local foi encontrado na West Ohio ST, e Filippo Grilli assumiu, com Nardi retornando ao trabalho evangelístico, como o início de uma terceira missão italiana em Chicago em 1891. A igreja presbiteriana italiana, portanto, tornou-se organizada sob grille. A superintendente da escola dominical era Rosina Balzano, esposa de Luí de Franciscon. Nardi continuou seu trabalho evangelístico, ocasionalmente ameaçado por aqueles que se sentiam ameaçados pela competição por empregos com migrantes italianos. Ele continuou a fazer o mesmo tipo de trabalho, no entanto, fundando várias outras igrejas presbiterianas italianas, todas as quais também eram supervisionadas por pastores valdenses importados da Itália. Nardi diria anos depois que nunca tinha visto uma igreja que fosse mais parecida com a igreja dos dias apostólicos do que a igreja de Chicago. Dentro deste cenário de pobreza desde a sua infância, é fácil entender o desapego ao material, pois em nenhum momento da vida de Franciscon houve bonança. Ele e os demais irmãos da igreja de Chicago, vinham de situações semelhantes e após o chamado do Senhor para sair ao mundo e espelhar o evangelho. Os deixaram ausentes em seus lares. Eles deixavam o pouco que tinha com a liderança da igreja e deixavam suas famílias ao cuidado dela. Saíam com muito pouco ou com nada, como relatado em alguns outros vídeos. Durante suas vidas não acumularam riquezas, muito menos fazeram patrimônio. Rosina Franciscon dirigia reuniões para mães e, claro, administrava a casa com muito pouco dinheiro. Realizava o trabalho missionário geral, visitando e ajudando os enfermos, orando por cura e ensinando mulheres. A filha mais velha Ellen Franciscon nasceu em 1º de junho de 1896 nos Estados Unidos. Luíde Franciscon, tinha 30 anos e sua mãe, Rosina Balzano, 21. Vivendo uma vida regrada materialmente, entendo o chamado de Deus para seu pai e sua mãe. Ela se casou com Josef Eugênio Carriere em 1917. Com condições financeiras melhorers que a de seus pais. Ellen mudou para o subúrbio de Chicago, mais precisamente, na 311 North Lombard Avenue em Oak Park, Illinois. Casa que vemos neste vídeo. Ellen assim que possível os levou seus pais consigo para cuidar deles durante a velhice. Acompanhou junto com seu esposo seus pais em algumas viagens, chegando até vir ao Brasil. Ellen cuidou de sua mãe até o falecimento em 1953. Cuidando de seu pai que viveu por muitos anos se debilitando neste período, com a evolução da perda de visão bem como sua dificuldade para andar. Luí Franciscon, faleceu ao 7 de setembro de 1964 aos 98 anos. Sendo este seu último endereço. Acompanhou junto com sua mãe. Amém. Amém. Amém.